Músicos e artistas deixaram ensaios de lado e apoiados por donos de bares e empresários do setor de eventos vieram a Câmara Municipal pedir mudanças na lei do silêncio. Ao invés de atingir o maior problema, que é o barulho, ela atinge a cultura. A gente mudando esse conceito na lei de que música não é barulho, acaba esse problema. Depois de realizar audiências públicas e seminários debatendo o assunto, o vereador, autor do projeto, explica que a lei do uso do solo, além de estudos, deve atender trâmites legais. E ressalta que a lei do silêncio deve ser colocada em votação na próxima semana. Mas isso não garante o atendimento a todas as reivindicações dos músicos. Fazendo com que a medida do denunciante, ou seja, alguém que ligou reclamando do som alto, que essa medida seja feita do local da reclamação e não do local que está saindo o som. De acordo com eles, por causa das deficiências na legislação, no último fim de semana, fiscais da prefeitura fecharam estabelecimentos que estariam desrespeitando a lei com apresentações de música ao vivo. Eles ainda ressaltam que depois de exportar artistas e músicos, agora Campo Grande vive movimento inverso, perdendo eventos, negócios e visibilidade. Sábado agora é a gravação do show do maior de Mariana em Presidente Prudente. Era um show que era para ser realizado aqui. Há uma avenida Bom Pastor, a Avenida Bandeirantes, a Brilhante, a Vitória Ozeola. E essas avenidas hoje em Campo Grande são avenidas principais que tem comércio, nós não temos residência, não é liberada para você montar nenhum tipo de estabelecimento para que agregue isso, comida, um bom papo, tomar um chope gelado e escutar uma boa música. Dividindo espaço com os músicos, pequenos produtores rurais e trabalhadores da agricultura familiar, também ajudaram a lotar o plenário para pedir aos vereadores aprovarem o projeto de autoria do Executivo que criou o SIM, o selo de inspeção municipal, para que eles possam vender os produtos. Se não tiver o SIM, se não tiver o selo de qualidade, nada consegue. Até por conta disso eles não podem colocar os seus produtos dentro do mercado e a partir dessa aprovação eles podem fazer isso. Nosso projeto foi enviado no mês de novembro de 2013 e a nossa expectativa é que hoje seja votado por unanimidade. Mas ao contrário da movimentação de parlamentares da casa no início da sessão, ao fim o projeto acabou não sendo votado por falta de número suficiente de vereadores. E esse é mais um capítulo da queda de braço entre a Câmara de Vereadores e o prefeito Alcides Bernal. De um lado, os vereadores aprovam projetos dos colegas parlamentares enquanto projetos enviados pelo Executivo não entram na ordem do dia. E de outro, o prefeito Alcides Bernal não sanciona os projetos já aprovados pela Câmara que está prestes a ser despejada.